Quero mandar um abraço a dois vaqueiros do sertão da Paraíba Meu amigo Júnior do Tigre e Alex Silva Dois cabas bom de gado Ei, arroi Ô grande Alex Silva, você que é arrojado Junto de Júnior do Tigre, você escorre emparelhado Receba aqui um abraço desse poeta do gado Ei, Alex Silva e Júnior, dois vaqueiros de valor Do sertão da Paraíba, Jericó é o setor Receba um abraço forte de galego amor e a dor Ei, dois vaqueiros de valor que aqui eu quero mandar Meu abraço para ele, nós vamos se encontrar Na festa de Jericó, se Deus quiser estou lá Ei, se encontra aí, se Deus quiser, dia 14 de julho, vaqueirão Tchau, tchau